Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos fazer um quiz pra vocês. Primeiro quiz desse canal. Sim, o primeiro. A gente já tentou fazer logo no começo do canal, mas os quiz ficaram muito fracassados. A gente nunca vira a luz do dia. Nunca vira, porque eles ficaram muito ruim, gente. Sério, foi os primeiros vídeos que a gente gravou no canal. Ficou, tipo, péssimo. Exatamente. Então, agora a gente vai fazer dois quiz que a gente já chamou no BuzzFeed, do BTS. Sim, versão BTS, essa vez. Sim, a gente vai começar agora com dois quiz do BTS. Como a gente falou, se vocês tiverem outros quiz legais, se vocês gostarem desse vídeo, manda pra gente. Manda pra gente. De qualquer coisa, de Kpop, de Dorama, de tudo. De tudo, a gente faz tudo relacionado à Coreia aqui, gente. Então, bora. Então vamos. Esse é o primeiro, né? Eu tô com o meu abertinho aqui no celular, no computador. O primeiro é que todo mundo tem um membro do BTS que representa a sua personalidade. Quem será? Quem que você acha que vai ser o seu? Hum... Eu acho que vai ser o de mim. Porque eu sou muito parecida com ele. Mas eu não sei. Porque esses testes são estranhos. Então às vezes eles podem dar uma outra coisa. E às vezes você pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra. Com o de mim eu acho muito parecida, mas eu não sei se eu vou dar. Eu não acho que eu vou dar. Porque são coisas muito... Sim, você pode dar Namjoon também. Eu acho Namjoon e eu acho Jungkook também. Pode ser também. Bastante. Vambora. Quem é o seu Bios record? Fácil. J-Hope. Taehyung. Qual música do BTS resuma sua vida amorosa? Not Today. Not Today. Tem? Not Today? Sempre. Not Today. Sempre. Not Today. Just One Day também eu poderia marcar porque eu tenho muitos amores de um dia só, dois dias, de uma semana. Quem sorriu melhor com os olhos? Ah, de mim, né? De mim. Falar em sorrisos de olho é de mim. De mim, de mim, de mim. Quais desses alimentos você comeria em seu mukbang? Ah, acho que churrasco coreano. É. É o mais gostoso daqui. Também achei. Qual é esse cabelo que você gostaria de deslizar seus dedos? Qualquer um. Pô, qualquer um. Pô. Tá, mas eu vou olhar em termos de hidratação. É, cabelos hidratados. Tô achando todo cabelo louro. Ele tá... É meio... É meio... Áspero. Eu vou no Kuk. Eu vou no Kuk. Tá na meiuca aqui. O do Jun tá parecendo que tá bem hidratado também. Acho que eu vou no do Jun. Quais desses collabs de K-pop estamos perdendo? Tem BTS e Blackpink aqui? É BTS e Blackpink. Porque a gente já idealizou o show. Sim. Por motivo de que? A gente já idealizou o show. Exatamente. Todos os outros iam ser perfeitos. BTS CL, BTS Twilight, BTS Sony ST, mas... BTS e Blackpink a gente já idealizou o show. A gente idealizou a performance. Então, a gente já idealizou. O IG Big Hit tem só que contratar a gente. Porque a gente já idealizou. E seria perfeito. Seria o maior ato. Perfe... A gente já idealizou o show. Pedra, papel e tesoura. Ai... Tem outras opções além de pedra, papel e tesoura. Ah... Eu vou de coração. Não é. Coraçãozinho. Tirei no João. Não de um. Você é o líder do grupo. Você é uma pessoa confiável e cria um ambiente produtivo. Seus amigos contam com você para guiá-los, pois está seguindo na direção certa. Bem você. Bem eu. Eu não sou muito não. Não, é. Você não tem nada disso. É, gente. Mas você virou um pouquinho comigo. Sim. Comigo foi um cheiro. Eu tenho tudo isso mesmo. Real. Super. Eu super seria um líder. Uma líder boa de grupo. Eu acho. Enche o seu carrinho com o material escolar e vamos lhe dizer qual membro do BTS é sua alma gêmea. Cara, isso tem tudo a ver comigo, pois BTS minha alma gêmea eu quero saber quem e eu sou professor, então... Perfeito, né? Casou. E a melhor parte da escola todo mundo sabe é comprar material escolar. fatos. Escolha uma mochila. 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 Ai, eu amei essa primeira. E a última. Ai, a dúvida. Ai, também. Eu vou da primeira. Eu vou de primeira. Como eu gosto muito de roxinha, eu vou nessa aqui do canto. Ai, viada. Eu não tinha visto essa última. Era ela que eu estava na dúvida entre a primeira e ela. Ah, eu achei que era essa aqui. Ai, eu vou nessa. Essa aqui é porque eu tenho uma idêntica. É minha cara mesmo. Eu tenho uma idêntica. A última. Escolha um estojo. Opa! Tem BT21? Estou marcando. Ai, vagabundinho. Gostei não. Eu quero esse aqui grandinho. Escolha uma capitula. Harry Potter? Tem Harry Potter e estou marcando. Verdade. Não tem isso? Exercise, Extra Fries. Eu vou nessa aqui de coraçãozinho. Você não vai no Extra Fries? Não. Imagina aí que iria. Caderno. Ah, eu vou no de coraçãozinho. Eu também. Apesar de gostar do gato. Ah, sim, sim. O que eu falei. Tá lindo. Mas eu sei que eu não compraria. Qual o próximo? Escolha algo para escrever. Essa é difícil. Eu amo canetas, gente. Essas canetas. Também. Amo todas. Ah, essa aqui pode ser todas. Se qualquer uma. Boa. Mas eu acho que o que mais me chamou atenção foi essa aqui dos bichinhos do meio. Ai. Foi uma dúvida entre essa e a do lado. Eu vou lá do lado porque ela tá mais tipo bonitona, sabe? Escolha o chaveiro. Me conhecendo. Eu sei que eu compraria bem esse ursinho chaveiro aqui. Eu vou nesse de pedra porque minha amiga faz geologia e ela me apaixonou nesse negócio de pedra. Sim. Cara, escolha uma garrafa d'água para levar aula. Isso aqui é minha cara. Eu sou a louca da água. Não sou? Eu sou a pessoa que mais ama água no mundo. Não existe ninguém que ama mais água que eu. Eu devo ter 20 mil garrafas. Ah, não. Ah, viado. Eu vou nessa da voz porque eu sou chique. Eu vou nessa azulzinha porque ela tá muito fofa. Sim. E por último, onde você vai se sentar durante a aula? No fundo, na frente, no meio. No fundo. Eu não consigo sentar na frente. Eu não posso fazer contato visual com o professor. Se eu faço contato visual com ele, eu não preciso não. Sim. De erro. Meu TT. Os Bias Records. Sim. Que eu acho que tem muito mais a ver com a gente do que o de mim. Sim. É porque a gente sempre fala, o seu útil, o seu bias, aquele ali, é a pessoa que você se identifica. Sim. Mas o seu bias record é o seu tipo ideal. Eu também acho. E deu. 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 Certinho. Deu certinho. Deu certinho. Deu certinho. Deu certinho. Esse acertou BuzzFeed. BuzzFeed arrasou. Amém. Se o BuzzFeed disse, tá falado. Cadê? Não, se o BuzzFeed falou é porque é real. É porque é real. Cadê o J-Hope aqui? Pra mim deu ótimo nos dois. Não, pra mim deu só desse. É, o outro não deu muito certo não. Mas então é isso, gente. Manda mais pra gente aqui. Eu estou aqui namorando essa foto. Nossa, ele tá lindo demais, Jesus. Nossa, ele tá muito gato. Não tá gato? Ele tá muito gato. Isso. Meu Deus amado. Tá lindo demais. Então é isso, gente. É isso. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. Faz os quiz e comenta aqui embaixo o resultado de vocês. A gente quer saber também. Sim, coloca nas opções. Eu adoro saber qual chaveiro que vocês pegarem. Sabe? Então é isso, gente. Um beijo. Anjão. Tô pronta pro nosso devolvente. Tô prontíssima. Só a gente encontrar isso. Vem vídeo, vem de roupa, vem todo mundo. A gente vira amiga dos meninos também, aí ó. A gente não tá querendo nada demais. Não estamos querendo nada demais. Acho que nada demais. É simples. Também acho.